Em artigo publicado na revista Veja do último dia 12 de novembro, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, chamou a atenção para o fato de que, apesar dos esforços governamentais, vem se acumulando no horizonte sinais de perda de dinamismo da nossa economia, notícia que, obviamente, não agrada a ninguém. O Brasil vinha atravessando bem a crise econômica internacional, iniciada em 2008, mas parece não estar imune a ela, que agora dá sinais de acirramento. Como precisamos continuar crescendo para assegurar o que o Brasil conquistou nos últimos anos, necessitamos também de soluções de efeito rápido. O que o ex-ministro propõe, nesse caso, como saída mais viável entre algumas que analisa, é o aumento da produtividade. Também entre as possibilidades que cogita para promovê-la, Maílson da Nóbrega destaca como a mais favorável o direcionamento de investimentos para a infraestrutura, tendo como objetivo principal melhorar a logística de transportes. Coisa, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que eu já venho falando há muito tempo aqui na tribuna do Senado Federal, nas comissões e na tribuna. Precisamos, mais do que nunca, de investimentos pesados na infraestrutura do Brasil. O que o ex-ministro nos diz, com seu conhecimento e sua experiência, coincide com o diagnóstico de outros especialistas, conforme vem sendo publicado pela imprensa. No último dia 11 de novembro, em uma inédita iniciativa conjunta, os jornais O Globo e o Estado de São Paulo publicaram o quarto e último caderno de uma série intitulada Desafios Brasileiros. Justamente sobre os problemas de infraestrutura que o Brasil está vencendo e os que ainda têm a vencer. Ali, senhor presidente, destaca-se a informação de que para buscar um crescimento anual sustentável de 4% do PIB, o Brasil precisaria, no mínimo, duplicar seus investimentos em infraestrutura e logística. Além disso, temos compromisso firmado com a realização da Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas em 2016. Isso requer um enorme esforço para o qual é imprescindível a participação da iniciativa privada, que agregaria a essa empreitada capacidade e agilidade, opinião também esboçada pelo ex-ministro Maílso da Nóbrega. Pois é exatamente nessa direção que a presidente da República, Dilma Rousseff, vem trabalhando. Já foram entregues às empresas privadas as concessões dos aeroportos de Guarulhos, Brasília e Viracopos. Em breve, também serão concedidas as operações do Galeão e de Confins, dentro desse esforço voltado à Copa e às Olimpíadas e, é claro, para a melhor comodidade do povo brasileiro. Com o mesmo objetivo, o governo federal vai adotar um modelo público-privado para melhorar as rodovias brasileiras e, em dezembro, será lançado o primeiro edital de um grande programa de concessão de 8.900 quilômetros de estradas, que deverá ter um valor global de R$ 42 bilhões. Do mesmo modo, R$ 91 bilhões, oriundos da iniciativa privada, deverão ser destinados à renovação e à construção de 10 mil quilômetros de ferrovias em todo o país, em todo o Brasil. E eu faço aqui um parênteses, senhor presidente, para, mais uma vez, pedir ao Ministério dos Transportes, ao DENIT, à Valec, à IPL, à nova empresa que foi criada, que envie de esforços para avançar nos estudos, não só dessas ferrovias, projetos e licitações, como também da Ferrovia Transcontinental, que corta todo o Brasil, corta o Mato Grosso, o Estado de Rondônia, passa pelo Acre, terra do senador Jorge Viana, ex-governador, ex-prefeito também de Rio Branco, e que sonha que esta ferrovia um dia possa passar por Rondônia, Acre e chegue à interligação com as ferrovias peruanas. E eu trabalho de imediato no estudo, no projeto, estudo para a licitação, talvez dentro de um ano e meio, dois, do trecho Vilhena-Porto Velho, que falei ainda ontem, aqui na Tribuna do Senado, desta ferrovia, que é um trecho que já os pré-estudos apontam viabilidade, alta viabilidade econômica, dado a produção de grãos, de soja, de milho, de sorgo, de girassol e tantos outros produtos na região do Mato Grosso e Rondônia. Mas as ações da presidente Dilma não se limitam apenas à medida de atração do capital privado para esses setores. Outras iniciativas importantes apontadas pelos especialistas como fundamentais para adotar o país da infraestrutura de que necessita, vêm sendo tomadas pela presidenta. É o caso da criação da empresa de planejamento logístico, a IPL, preconizada como importante para que o Brasil avance nesse setor pelo consultor especialista Cláudio Frischtack, ouvido pela série Desafios Brasileiros. A IPL, a exemplo da empresa de planejamento energético criada há mais tempo, será encarregada do planejamento de médio e longo prazo na área de transporte. Esse modelo, senhor presidente, senhoras e senadores, como disse aqui, é parecido com o do setor elétrico, que vem dando certo. Hoje, a iniciativa privada, com empréstimos, com financiamentos, vem construindo grandes hidroelétricas no Brasil. A exemplo das usinas do Madeira, no meu estado, Santo Antônio e Belo Monte, já em fase bastante adiantada, deve ser concluída em dois anos, no máximo em dois anos. Belo Monte, no estado do Pará, e outras que estão sendo construídas quase que puramente pela iniciativa privada. E é esse modelo que está sendo colocado agora para o setor de transporte. Eu poderia seguir adiante, elencando inúmeras ações do governo da presidente Dilma, no sentido de dar ao Brasil as condições para um crescimento sustentável, como todos desejamos. Não quero, contudo, me tornar tedioso, mas sim fazer um registro do quanto o seu governo tem compreendido as necessidades do país e adotado as medidas corretas para, desculpe-me o trocadilho, colocá-lo definitivamente nos trilhos do progresso. Estamos no caminho certo, senhor presidente. Por isso, eu encerro aqui a minha fala, parabenizando mais uma vez a presidente da República, os seus ministros, toda a sua equipe de trabalho e o Conselho também, que tem se reunido, tanto o Conselho dos líderes partidários, dos presidentes dos partidos da base, como do Conselho de Ministros também, que tem se reunido regularmente para aconselhar, para discutir os projetos, os grandes projetos de infraestrutura e logística do nosso país, para sugerir a presidente da República. Eu, no início do mandato da presidente Dilma, como faço parte do Conselho, eu dei a sugestão de duplicar, pelo menos dobrar a malha duplicada de rodovias brasileiras, porque é uma vergonha hoje, um país como o Brasil, com mais de 60 mil quilômetros de rodovias e temos apenas 5 mil quilômetros de rodovias federais duplicadas. E agora, a presidente lança, há dias atrás, um programa ousado para realmente dobrar essa malha de rodovias federais duplicada. Então, eu parabenizo, além dessa questão da malha rodoviária de rodovias, também de ferrovias, de portos, de aeroportos, de toda a logística do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.